Gente físicos, aqui de Paturã, com a bela televisão, 32 polegadas, ok? Vamos aqui pra você, 9 horas 46 minutos na grande Paturã e a chuva não permitir que os cadeirantes pudessem descer aqui na rádio. Ela fica um pouco distante, tem uma calçada aqui, fica difícil. E a Patrícia conseguiu vir, deixou o neném em casa e veio correndo. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, está bem, está visto. Tudo, graças a Deus, né? Curtiu, comprou na rua, como é que foi? Na abordagem, lá na praça? Comprei na avenida, estava na avenida e os meninos me abordaram e eu comprei, né? Peguei 5 reais e comprei, mas não tinha esperança nenhuma de ganhar. Nunca ganhei nada? Nunca ganhei nada. E aí, aquele dia, deu sorte e consegui ganhar. De repente, estava aí com... Estava aí. Ah, que legal. Vale a pena ajudar, né? Com certeza, sempre que possível a gente consegue ajudar, né? Você comprou mais do Espírito mesmo e com o negócio. Vamos lá, com certeza. Tá certo. Então está aqui a terceira televisão sedentária, né? Que Deus abençoe. Tem mais 5, além da moto da Rifa, o Zig, o Presidente, o Brássio Luiz, o Lógico Bruno, não me lembro o nome do outro rapaz lá, né? Não pôde descer, porque a canela é rodas com chuva, mas a entrega está feita. Obrigado, hein? Valeu, um abraço. Tudo de bom. Agora são 9 horas.